DJ Tchuzê, solta, solta, putaria, porra Pois no baile ela vai jogando, descendo a xerequinha Menina malvada, menina sapequinha Menina malvada, menina sapequinha Então toma, então toma, toma na bucetinha Então toma, então toma, toma na bucetinha Eu sinto e me acabo, eu sinto e me acabo DJ Tchuzê, solta, putaria, porra Eu sinto e me acabo, eu sinto e me acabo Eu sinto e me acabo, eu sinto e me diga Sulta, putaria, porra Eu sinto e me acabo, eu sinto e me acabo É sequência de match, match, toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safada Eu te empurro da piroca, bota, bota, bota Eu me empurro da piroca, é sequência de match, match, bota não Soca, 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 a besterra vai piranha, eu começo a chochou A besterra vai piranha, eu começo a chochou Eu sei que você quer, puta pirocada Eu sei que você quer, puta, puta, pirocada É match, match, toma, toma, match, match, toma, toma Fica de quatro que lá vai parar, tio, zel, 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 z Amém.